Hoje a putaria, hoje a putaria, hoje a putaria é no carro do malandro Hoje a putaria é no carro do malandro Eu botando sua cara batendo no banco 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 Bifode, 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 bifode no banco de três do carro Então me fode, me fode no banco de três do carro Quer que é no carro, quer na rua, quer do carro, quer na rua Depois que bebeu, rapidinho ela fica nua Ela quer que porra, 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 porra Ela quer que porra, 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 porra Ela quer que porra, 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 porra Quer que é no carro, quer na rua, quer do carro, quer na rua Depois que bebeu, rapidinho ela fica duro E eu morando, sua cara batendo no banco E eu morando, sua cara batendo no banco Então me fode, me fode no banco de três do gás Então me fode, me fode no banco de três do gás Boa escuta com a saquinha do DJ Cleitinha foda, hein Eu falei foda, não vou te esgotar, esgotar Hoje a putaria, hoje a putaria, hoje a putaria é no carro do malandro Hoje a putaria é no carro do malandro Eu morando, sua cara batendo no banco 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 Me fode, me fode, me fode, me fode, me fode, me fode no banco de três do gás Então me fode, me fode, me fode, me fode no banco de três do gás Quer no carro, quer na rua, quer no carro, quer na rua Depois que bebeu, rapidinho ela fica duro Ela quer que empurra, 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 empurra Quer no carro, quer na rua, quer no carro, quer na rua Depois que bebeu, rapidinho ela fica duro Eu morando, sua cara batendo no banco Eu morando, sua cara batendo no banco Então me fode, me fode no banco de três do gás Então me fode, me fode no banco de três do gás Pode, pode escutar, pode escutar com a saquinha do DJ Cleitinha foda Eu falei foda, não pode escutar Escolta Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma A CIDADE NO BRASIL